Você já está morto. O que? Seria bom se desse para escolher. O que a gente está precisando. Então aqui. Basicamente a mesma coisa dos outros três. Então. Principal. Elite. A arma veio do Shin. E comprar estrela aqui. E os outros dias aí. Seguindo da mesma forma. Chegou aqui também. O banner do Raomaru. Então. Todo mundo conhece já o Raomaru. Acredito ou não. E é uma pena que. A arma dele esteja custando. 40k né. Difícil. Até queria a arma dele. Não dá não. 40k não vai rolar. Até porque eu não tenho. Mesmo se eu tivesse. Eu não gastaria 40k. Para pegar essa arma dele. Para mim. Não compensa. Já já vem coisa melhor. Para colocar no time. Fora isso. Aqui também veio. A medalha de combate da Leona. Veio meio atrasado. Que já era para ter vindo já. Mas. Tá aí. Quem não tem a Leona. Ou quem quiser. Upar a Leona. Chegando no level 200. Consegue pegar. A arma dela. Então. Quem. Quem for atrás. Dessa arma dela. É bom começar hoje. E. E comprando. Pelo menos uns. 2, 3 níveis por dia. Para tentar chegar no. No level 200. Que é puxado. Para chegar aqui. E. E. Dificilmente. Se engastar. Você vai conseguir chegar. Não. Level 200. Você. Consegue a arma dela. Se seguir. Os outros servers. Então. Depois. Da medalha da. Da Leona. Vinha do. Do recalibre. Mas. Vocês. Acompanhar. Para ver. Fora. Isso. Só. Que. Em eventos. Vamos ver. Que tem de pouquinho. Se você completar. Todos os dias. Você pega a arma dele. Mas. Acho que. Já veio. A arma dele. Então. Vai ser difícil. Alguém. Ir atrás. Dessa arma. Aqui. Evento. De gasto. Beleza. Super. Quarta. É. Não. Só. Teve. Isso. Mesmo. De. De novidade. Eu consegui. Aqui. Também. Terminar. O. Potencial. Da. 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 Tá vendo. Fica aqui. As duas. Almas. Agora. Eu ganhei. O bônus. Das duas. Almas. Não. É bom. curtain. Tá vendo? Tá 3-2-2 aqui em cima Então se eu precisar tirar alguém do time Que quiser tirar, por exemplo, o Kyo Pra colocar um outro personagem Eu não desfaço o 2-2-2 Então isso é muito bom Agora eu tô aqui atrás De conseguir Deixa eu ver como que tá aqui todos Então o Iori eu terminei Ah é, isso que eu ia falar do Raomaru Do Raomaru terceiro ele pede outro livro Então isso que é bom pegar bastante livro Aqui no primeiro já foi um livro E aqui no terceiro outro livro E aqui no quarto precisa da arma dele Então aqui vai ser puxada De terminar Então o Damai eu já Fiz os 4, agora aguarda os próximos O Dakula Tô atrás aqui de terminar Do Terry Preciso liberar Preciso resetar alguém aqui do time rapidinho Só pra liberar A Mai pra mais 3 e o Kim pra roxo mais 2 E aí já vai ficar liberado Nem tô com pressa Porque como eu acabei de Gastar as pedras Tudo na Mai Eu tô sem pedra Então como gasta diamante Pra resetar a personagem E upar essa Mary King Depois eu tenho que resetar de novo Os dois pra depois voltar Pro personagem que eu tô usando Então gastei uns 500 diamantes Nessa brincadeira Agora não compensa fazer isso E o Kyo aqui também tá Tá bem Vou ver se depois que o terminal Da Kula eu vou pro dele Tô pensando em tirar ele do time depois Então não tô focando tanto em Terminal dele Esse ano também veio aqui Chegou um personagem novo aqui também O Lin Novo não novo Porque quando você faz o modo aventura Lá ele aparece bastante O personagem mais focado Pra time de veneno Então com quem usa Aquele time de assassino O Macorrens O Leona Ele até se encaixa Bem nesse time Como ele veio agora Acredito que Logo após o Romoro Deve ser ele A gente só não sabe Se vai ser por moeda Ou se vai ser outro Kallis Mas não sei Não sou muito fã dele não Tava vendo uns vídeos sobre ele Não achei grande coisa não Então Igual de seu critério Eu não pegaria ele também não É só isso mesmo galera Aí não esquece aí De deixar o like De se inscrever E também de Seguir Os nossos parceiros Que tá lá na descrição do vídeo Valeu galera É isso aí